Música Com certeza, a criatura é malonado Como é que era aqui o espaço? Só lixo, não tinha lixo E agora, como é que está esse espaço? Perfeito, está lindo Para as crianças então também? Para as crianças então, para a família Também curtiu o churrasquinho para a família Espaço lindo, perfeito Parabéns, prefeitura A praça ficou muito boa, gostei do espaço A grama, porque ele adora jogar bola E andar de bicicleta Vou ficar mais tranquila Os brinquedos estão excelentes Eu acho que está perfeito Espero que o povo Mantenha a praça assim Música 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 Música